Eu achei muito interessante essa entrevista que o técnico Wanderlei Luxemburgo deu ao canal Esporte Interativo. Vamos ouvir. Existe uma preocupação muito grande hoje com a parte tática como se ela fosse fundamental para o jogo de futebol. Mas não é? Não é. Não é. Não é? Não é fundamental. É o que? A qualidade? A parte tática é um desenho tático que você dá ao teu time. A diferença é o jogador. Esquece. O pessoal está dando muito ênfase. O futebol está ficando robô. Tudo igual. Quando a gente fala assim, tem que aproveitar aquele espaço entre um e o outro. Esquece. Você não ganha taticamente. Você vai ganhar uma bola parada aqui ou outra. Você ganha com a qualidade. Você vai pegar a história da Copa do Mundo, você vai ver que os jogos foram decididos com a qualidade do jogador. Que furou o esquema tático, que arrebentou com o esquema tático. O adversário pensou, mas ele foi. E nós somos os pioneiros disso. Mais interessante do que essa declaração de Luxemburgo é saber por que é que os técnicos de futebol, que para ele não são tão importantes assim, ganham os maiores salários dos times de futebol. O próprio Luxemburgo no Palmeiras ganha 600 mil reais. Esse Domenech Torrente, que chegou para substituir Jorge Jesus no Flamengo, ganha também 600 mil reais. Eles, afinal de contas, merecem ganhar isso tudo ou não?